Olá, meus amores! Vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas que é necessário para que a tua imunidade dê uma levantada. Vamos falar sobre isso? Bom, tá! Vocês sabem que como eu ajudo milhões de pessoas, milhares de pessoas a tratar da escabiose e da dermatite, muita gente fala que não tem nada a ver, a imunidade tá baixa ou tá alta, que ela vai pegar escabiose, certo? Ou vai manifestar a dermatite, tá bom? No vídeo que eu falei sobre a dermatite, eu falei que a dermatite, ela surge no corpo do ser humano por N fatores. Falei sobre dormir mal, não se alimentar bem, ser uma pessoa estressada, ansioso, tá passando por fase de depressão, insegurança, medo. E aquilo ali mexe com o teu sistema imunológico, fazendo com que você seja um canal para vários tipos de doença. E uma dessas doenças é a dermatite. Eu falei em um vídeo meu, tá? Sobre a escabiose, tá bom? Bora falar um pouquinho agora aqui. Quando eu tive a escabiose, eu sempre digo, gente, eu trago aqui pra vocês situações que eu vivi, que eu enfrentei durante o tempo que eu estava com a escabiose ou durante o tempo que eu estava com a dermatite, tá? E então eu trago aqui pra que eu possa ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando eu tive a escabiose, eu tive durante quatro anos. Com quatro anos, Deus teve misericórdia de mim e me falou o tratamento. Aí eu passei um ano e dois meses fazendo tudinho que Jesus dizia, olha, tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso. Aí eu fui fazer e fiquei boa, fiquei curada, certo? Mas durante esse período, esses quatro anos de escabiose, quem que estava com a escabiose na minha casa? Era eu e a minha filha recém-nascida, porque eu já falei nos vídeos que quando eu saí da maternidade com a minha filha, ela saiu com a escabiose e eu, claro, não ia ficar longe daquilo ali, né? E durante os quatro anos, eu não vivia só. Por quê? Porque eu vivia envolvida de muita gente e na minha casa tinha cinco pessoas. Na minha casa tinha cinco pessoas, certo? Gente, olha o que eu vou falar aqui. Durante quatro anos, eu tive a escabiose. Eu e a minha filha. E eu tinha contato com essas pessoas? Tinha. Uma das pessoas era até o meu companheiro, entendeu? Durante quatro anos, eu pegava na mão da pessoa e eu abraçava as pessoas durante quatro anos. E aí tu me pergunta, e aí, Nete, todo mundo da casa pegou a escabiose? Não. Quem pegou a escabiose na maternidade foi eu e a minha filha. Eu vim embora pra minha casa, dei a doida dentro de casa, parecia um doido dentro de casa, fazendo tudo que médico mandava. As pessoas achando que eu tava ficando doida, as pessoas achando que eu tinha colocado aquilo ali na minha mente, que eu tava pirada, entendeu? E ninguém da minha casa pegou. Isso ainda era pra piorar a minha situação. Por quê? Eu dizia, gente, tem que ferver roupa, eu tenho que passar ferro de roupa. Gente, eu passava madrugada passando ferro de roupa em roupa. Eu lavava roupa todo santo dia. Eu sei que tem um monte de gente que faz a mesma coisa. Porque ela acha, ele acha que a escabiose ficou em tudo enquanto, né? Esses dias eu tava falando com um seguidor meu, eu disse pra ele, não, para pra pensar. Se a pessoa acha que a escabiose, ela fica em tudo quanto é lugar, você vai ter que se mudar da casa. Por quê? A gente se encosta numa janela, a gente se escora numa porta, a gente senta numa cadeira, a gente vai sentar num mocho, num banco, numa cadeira, seja o que for, pra comer, a gente encosta os braços na mesa. Tu vai botar tudo da tua casa fora ou tu vai te mudar dela? Porque, gente, não, bora botar aqui a cachola pra funcionar. Para pra pensar, como as pessoas de gente, a escabiose, ela pega em tudo. Assim que as pessoas dizem, ela pega em tudo. Ela fica em tudo quanto é lugar. O ser humano nunca ia ficar bom, nunca. Entendeu? Por quê? Porque a gente usa a toalha pra se enxugar, a gente dorme em cima de um colchão, a gente usa a coxa, a gente bota a cabeça sobre um travesseiro, né? Então, a gente pega em tudo, a gente pega em pano de prato, a gente pega em tudo, a gente pega na maçaneta da porta, a gente pega no cor da janela. E aí? Tu vai ter que te mudar da tua casa e morar no meio da rua. Não é assim? Não se for desse jeito? Mas não é, meu amor. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Porque Jesus me disse. Jesus foi que me falou. Não é assim. Ô, meu Deus. Já deixei tremendo aqui de novo. Eu fico batendo, eu fico gesticulando, né? Deixa eu dizer aqui. Não é desse jeito. Por que que eu tô dizendo isso? Gente, durante o tempo que eu tive a escabiose, eu fiz tudo que o médico mandou. Botei roupa dentro de sapo de lixo, amarrei a roupa, deixava lá 15 dias, 7 dias, que diz que era pra matar o ácaro. Botava as panelonas de água pra ferver, jogava dentro do balde da bacia água, quente, saindo fumaça, que eram os montes. Minhas mãos, elas viviam tudo vermelha, tudo vermelha, só de pegar coisa quente. Enxugava a roupa, eu tinha que tirar a roupa enquanto tava quente ainda do sol. Trazia pra dentro de casa e ia engomar a roupa, ó, passar ferro de engomar na roupa, tá ficando doidinha, pirada. Lavava a casa com água sanitária, lavava a casa com lisofome, limpava, passava álcool nas coisas. E eu com uma bebezinha, gente, pra cuidar. Tomava remédio, passava loção em mim, fazia um monte de coisa, um monte de coisa. O pessoal dizia, gente, eu acho que a Nete tá ruim da cabeça. Eu acho que a Nete colocou isso, eu acho que isso afetou o psicológico dela, ela não tá bem. Por que que as pessoas diziam isso, as pessoas que viviam dentro da minha casa? Porque já fazia esses anos todos, só eu e a minha filha tava com a escabiosa, eles não pegaram a escabiosa, eles não se coçavam, eles não sentiram nada. E eu tava lá, sabe, fedendo a podre, fedendo a ferida, a pus, tá entendendo? Aí tu me diz agora, por que que eles não pegaram? Por causa da imunidade alta, a imunidade alta, gente. Eles não tinham imunidade baixa, então eles não pegaram, eles não pegaram, vocês tão entendendo? E eu tinha contato com essas pessoas, eles pegavam na minha filha e eles não pegaram a escabiosa por causa da imunidade. Vocês agora acreditam em mim? Quatro anos a pessoa convivendo dentro da minha casa, comigo e a minha filha cheia de escabiosa? Então é a imunidade que tem que se permanecer alta, tá? Então quando a pessoa vem pra mim, eu digo, toma vitamina. Aí o que que eu digo pra pessoa? Toma vitamina, toma vitamina D, toma vitamina C. E a vitamina, ela tem que ter o zinco. Aí tu diz, como assim tem que ter o zinco? Vou explicar pra vocês. O zinco, eu queria uma coisa que eu pudesse dar um exemplo, mas não tem como eu dar aqui. O zinco, ele é algo que tem que vir na vitamina, pra que quando tu tome, bora supor que eu tomei a vitamina efervescente, a vitamina C, e ela não contém zinco, tá? Tomei a vitamina C hoje de manhã, tomei, pronto. Gute, 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 né? Tomei, tá? Aí daqui a pouco eu vou fazer xixi. Ela já vai sair ali. De tarde eu vou fazer xixi de novo, vai sair ali. De noite eu vou fazer xixi umas três vezes, ela vai sair ali. Durante três dias já saiu toda a vitamina. Ela não ficou no meu organismo. Não ficou. Por quê? Porque tem que ter o zinco. O zinco sustenta aquela vitamina no teu organismo, pra que não vá sair com a urina. Entendeu agora? Pois é, se a vitamina, ela tem o zinco, ela fica sustentada aí no teu organismo, tá? Fica aí segura no teu organismo. Se a vitamina não contém zinco, quando tu fizer xixi, vai embora no xixi. Vocês entenderam agora? Então, a vitamina, ela contém do zinco, você tomou, ó, a tua imunidade já vai dar uma levantada. Continua tomando, vai dar uma levantada. Aí o teu organismo começa a se fortalecer. A tua imunidade começa a pegar força. Aí as tuas células boas começam a combater as células ruins. E a tua pele que tava desidratada, ressecada, tava com aparência feia, começa a ficar uma pele viçosa, uma pele bonita, uma pele sedosa, uma pele boa, uma pele com aparência e com toque bom, entendeu? Mas pra isso tem que ter o zinco no meio, ok? Pois é. Então, o que que você vai fazer? Vai fazer o tratamento, mas tem que tomar a vitamina. E não é só uma pessoa. Às vezes dentro da casa, tem três pessoas dentro da casa. Aí um tá com escabiose, um tá com escabiose. Os dois não tá com escabiose. Mas como que a gente vai saber que aquela pessoa não vai pegar escabiose se ela não fez exame pra saber se a imunidade dela tá alta ou tá baixa? Então o que que a gente faz? Não quer fazer o exame? Toma uma vitaminazinha logo, toma logo uma vitaminazinha. Tem gente que diz assim, net, a minha família precisa tomar o banho do sabonete de arueira? Eu digo, olha, se a pessoa não tá tomando vitamina nenhum pra imunidade dar uma subida, é bom que tome um banho com o sabonete de arueira pra ir evitando pegar escabiose. Aí tu me pergunta, net, mas quando tu tava com a escabiose, as pessoas que estavam na tua casa tomavam o banho com o sabonete de arueira? Ninguém, gente. Só eu e a minha filha tomavam o banho com o sabonete de arueira. Aí novamente eu te digo, por que que não pegaram a escabiose? Por causa da imunidade alta, viu? Então é isso aí. Não adianta tomar o banho com o sabonete de arueira, não adianta passar a pomada, não adianta passar o creme hidratante, não adianta, tá? Tomar antialérgico e não tomar a vitamina. Não adianta. Tem que fazer tudinho direitinho, porque a vitamina, ela vai ajudar o teu corpo de dentro pra fora, ela vai te ajudar muito, tá? Quantas pessoas que quando eu, quando chega pra mim, que eu olho as fotos, é horrível, aí eu vejo a pele ressecada, a pele desidratada, a pele maltratada, a pessoa com olheira que tá batendo aqui embaixo, porque não dorme bem, não se alimenta bem, anda estressada, anda pirada, igualmente andava dentro de casa querendo acabar com tudo, tocar fogo em tudo pra matar esse cabioso que poderia estar até no teto, entendeu? Aí, quando a pessoa chega pra mim, eu digo, olha, vamos embora fazer tudinho direitinho pra nós ficar legal, pra nós ficar bom, vamos embora fazer, e aí eu peço pra pessoa, toma a vitamina, toma o antialérgico pra aliviar a coceira, faz o banho bonitinho, se secou, passa a pomada, passa a pomada da caixa amarela, propionato de clobetazol, passa, tá? E vambora ficar bom. Gente, com uma semana, o resultado é ok, o resultado é 10, aí eu amo, 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 quando as minhas seguidoras vêm e dizem, Nete, tu foi usada por Deus pra me ajudar, mulher de Deus, aí eu fico feliz, digo, Senhor, obrigado, entendeu? Então, é esse aí o vídeo, cuida da tua imunidade, tá? Fica com Deus.